O Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, representando a Casa Imperial do Brasil, será convidado de honra das comemorações do aniversário da Fundação do Município de São Vicente, a serem realizadas no próximo sábado, dia 22 de janeiro. A serem realizadas no próximo sábado, dia 22 de janeiro.